E depois de muito tempo sem unboxings aqui no canal, temos um unboxing pra fazer. E aí galera, eu sou o Pedro e o Filho, e no vídeo de hoje temos um unboxing para fazer da BioCube. Esse aqui é um Tornado V2M. Pra quem não conhece, esse aqui é o mais novo cubo da linha X-Men da QI. É um cubo muito legal, com várias funções, tem ajuste nos ímãs, um ajuste bem legal nas molas. E vamos parar de enrolar e abrir esse cubo aqui. Eu já abri ele, dá pra ver aqui que as fitas estão cortadas já. Quem me conhece sabe que eu não ia aguentar deixar esse cubo fechado. Mas eu coloquei tudo na caixa, deixei do jeito que ele veio pra mim. E eu queria avisar que eu não comprei esse cubo, foi o Thiago que me mandou pra eu testar e fazer alguns vídeos pra vocês. E eu vou deixar tanto o canal da BioCube, quanto o link pra quem quiser comprar aqui na descrição. Então, vamos logo abrir esse cubo. E aqui já dá pra ver uma coisa que a caixa dele é absurdamente grande. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Isso aqui tá vindo faz pouco tempo, porque no meu RS3M que eu comprei em novembro do ano passado não veio. Mas o legal é que vem um adesivinho. Vem também esse papel aqui, que já vinha em todos os cubos da BioCube. Vou tirar aqui um pouquinho pra vocês lerem. Mas aqui fala um pouco sobre a lubrificação, ajuste, um pouco sobre a BioCube também. Mas basicamente, o cubo foi lubrificado com Evolution, Atomic e Darko Lantern. Mas beleza, vamos agora para o cubo. Gente, essa caixa aqui é muito grande. Só pra fazer uma comparação, eu vou pegar aqui a caixa do meu Gun e do RS3M 2020. Então aqui essas duas caixas. A caixa do Gun já é uma caixa bem grande. Comparada que o RS3M já é uma caixa grande. Mas essa caixa aqui é muito gigante, gente. Meu Deus, é muito grande. Mas pelo menos tem bastante coisa aqui dentro. Bastante coisa legal. Então vamos abrir. Já tá aberto, né? Mas vem com os adesivinhos aqui pra você cortar. E uma coisa que alguns devem ter percebido é que não veio bag. Aquelas bags que vêm normalmente nos cubos da BioCube. Mas isso é porque o Thiago me deu de presente esse cubo aqui pra eu testar e fazer vídeos. Então ele mandou só o cubo mesmo e não tudo que viria se você comprasse o cubo. Então se você comprar o cubo vai vir com a bag junto. E ele também tem uma bag aqui dentro que é bem legal. Então vamos abrir aqui. E aqui dentro tem o cubo e uma caixinha de acessórios que é bem padrão já dos cubos de hoje em dia. Vem nessa caixa aqui que é bem legal. É a mesma caixa, basicamente, né? O mesmo design de caixa do Flare e do 4x4 Ambition. Então uma caixa muito legal que protege bem o cubo. Então aqui está o cubo. Depois eu abro ele porque, obviamente, os manuais são muito mais interessantes, né? Beleza. Então aqui acessórios. E começando com uma coisa que eu acho que devia vir em todos os cubos. Que é uma bag. Quem tem cubo da GAN já sabe que eles normalmente vêm com bags. Os da Yans mais novos estão vindo com bags. E eu acho que devia vir em todos os cubos. No máximo no Meilong e nesses cubos mais baratinhos não vir mais. Cubos que custam um pouco mais caros já deviam vir com bag. Essa bag aqui é legal. Tem alguns pontos que eu não gostei. Por exemplo, ela é muito dura. Então é difícil de apertar aqui. Parece que vai estourar essas pontas aqui. Mas também tem as pontinhas. Bem acabadas aqui. Só que eu achei que ela é um pouco dura e meio estranha de apertar. Mas é um material muito legal. Aqui tem o tutorial de como resolver o cubo mágico. Eu acho que o Fritz também. Mas se você comprou esse cubo, provavelmente você já sabe resolver o 3x3, né? Então vamos deixar isso aqui quieto. E também tem uma coisa muito importante que é sobre os ajustes desse cubo. Porque, pra quem não sabe, esse cubo não tem parafusos. Na verdade ele tem parafusos, só que são com a cabeça lisa. Então você não consegue tirar os parafusos. E é muito importante ver os ajustes porque é bem diferente nesse cubo aqui. E uma outra coisa que é bem legal, eu só vi nesse cubo, nunca tinha visto em outro cubo, que é um paninho para limpar. Não vou abrir agora, mas é bem legal que venha. E aqui dentro ainda tem uma chavinha que é muito legal porque ela tem várias pontas aqui que você pode trocar. Então, aqui já vem com uma chave Philips pequena. Também tem uma chave Philips maior. Uma chave de fenda, que é para você regular os ímãs dele. Uma chave de duas pontas, que é para você regular as molas dele. E só para finalizar, tem um cartãozinho aqui. Que... Tá, mas agora vamos para o cubo em si. Esse cubo aqui já vem lubrificado. E eu já abri também, né? Por isso que ele está sem chita aqui. Mas, ele já vem lubrificado, então é bom você ter uma toalha do lado. Porque no caminho ele vem escorrendo o lubrificante, né? Então, vai vazando e ele vai ficando melado. Ah, e também vem um adesivinho da BioCube, porque ele já tem uma logo. Então, não dá para colocar outra logo, né? Mas, eu vou dar uma organizada aqui na mesa e limpar um pouco esse cubo, porque ele está muito melado. Pronto! Cubo devidamente limpo. Aproximei um pouco a câmera para vocês verem melhor os detalhes. Eu vou falar aqui das minhas primeiras impressões, um pouco do que eu achei do cubo nesses primeiros minutos que eu fiquei mexendo nele. Porque eu já tirei ele da caixa, né? Já fiquei mexendo bastante. Mas, ele chegou hoje, de manhã. E eu estou gravando isso, comecinho da tarde. Então, eu fiquei bem pouquinho tempo mexendo nele. Mas, a primeira coisa que eu percebi quando eu mexi nele, é que cubo silencioso. Esse cubo aqui não faz barulho nenhum. É muito silencioso. Comparar aqui com o cubo que eu acho que muita gente tem, que é bem famoso. O RS3M 2020. Aqui está ele. Gente, esse cubo é muito silencioso. Eu não lembro ao certo o peso dele. Eu vou falar isso no review desse cubo, porque eu vou fazer um review bem detalhado desse cubo. Mas, com relação ao tamanho, uma coisa que algumas pessoas podem não gostar muito, que ele tem 55mm. Então, ele é um pouquinho menor. É perceptível. E, sim, você vai sentir a diferença se você trocar de um cubo maior pra ele. Com relação ao corta-quina, ele é até que bom nisso. Mas, o corta-quina reverso dele não é aquelas coisas. Mas, pra mim, isso não faz diferença, porque, na verdade, você nem usa corta-quina tanto na solve. Então, não faz mal que ele não tenha muito corta-quina. Agora, pras regulagens que esse cubo tem. Ele tem regulagem nos ímãs. E esse cubo aqui, diferente do meu GAN-X, não precisa de ímãs adicionais pra trocar a força deles. Por exemplo, o meu GAN, precisa que eu troque os ímãs dele. Então, são cápsulas que entram aqui. Eu aperto e essa aqui vai sair. Já esse aqui, não. Eu, só com uma chavinha, consigo regular os ímãs. Então, não preciso ficar andando com um sistema de ímãs diferentes. Agora, o que eu acho que é a pior coisa que tem nesse cubo é o fato de ele não ter parafusos. Você pode estar pensando assim, ah, mas o GAN-11, ah, mas o GAN-XS não tem parafuso. Sim, não tem também. Mas, esse cubo aqui, além de ele não ter parafuso, você não pode tirar esse sistema aqui de molas. Então, no GAN-11, ele não tem parafuso, mas tem uma travinha. Você pode empurrar essa mola pra baixo, virar um pouquinho e tirar ela. Então, nesse aqui, você não vai poder tirar. E também, se você tirar, tentar tirar, na verdade, você vai acabar estragando esse cubo. Mas, isso até pode ser um ponto positivo, porque você não vai ter que ficar mexendo em regulagens de parafuso. Por exemplo, se você quiser usar a mesma regulagem de alguém que tem esse cubo, é só você ver quais números que ele usa aqui. Porque são vários números. Então, por exemplo, o meu aqui tá no 2 e 2. Tá do jeito que veio, eu não mexi, mas tá no 2 e 2. E agora, falando um pouco dessa chave aqui, que eu achei muito legal. Antes, a chave que eu usava para regular meus cubos era a chave da Moyu, que inclusive tá dentro da caixa do meu GAN. Essa daqui. Eu gosto dessa chave aqui, porque ela é uma chave que serve em basicamente todos os cubos. E também porque ela é bem pequenininha. Mas, essa chave aqui, ela é ainda melhor. Porque além de ela ter a chave Philips, ela ainda pode trocar as pontas. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma chave de fenda, que serve para regular esse cubo aqui. E também, alguns outros cubos usam chave de fenda para regular os ímãs. Então, isso é bem legal. E já vamos aproveitar para mostrar como é que funciona essa regulagem de ímãs. Então, é só puxar aqui, colocar essa outra. É tudo com ímã. E devolver isso aqui. Tomar cuidado que tem um ímã para alinhar aqui. Então, ela entra de todos os jeitos, mas tem um lado que ela vai ficar bem preso. E agora, para regular os ímãs, eu vou pegar o cubo, girar a camada do meio. E agora, eu posso mudar os ímãs. Eu já testei uma configuração que é a mais forte e também a que já veio, que é a do meio. E para mim, a mais forte ficou muito forte. Então, eu acho que eu vou usar mesmo a quarta configuração. Dá para ver que tem um mais, um menos e algumas bolinhas ali. Então, é como se fosse o menos a configuração 1 e o mais a configuração 5. E eu pretendo usar a configuração 4, porque eu acho que é uma boa configuração para o meu gosto. Então, eu vou mudar para a configuração 5. Só para vocês verem como é que é a configuração de ímãs fortes dele. E só um detalhe, tem cubos como o GunXS. Você só precisa fazer essa regulagem de um lado e já faz do outro sozinho. Mas, esse aqui não. Todos os lados tem que fazer. Então, ao total, são 24 vezes que você tem que mexer. É bem perceptível que mudou. Os ímãs estão muito mais fortes. E isso é bem legal, porque tem bastante diferença entre as configurações. Porque não adianta nada ter o ajuste nos ímãs, ter vários níveis. Sendo que a diferença entre eles é bem pouca. Então, a diferença do nível 3, que é o que veio para o nível 5, que é o mais forte. É bem perceptível. Eu ainda tenho que mexer bastante nessas configurações aqui. Aprender bem como é que funciona. Porque, para mim, ele está muito rápido. E um pouco incontrolável. Então, passando um lubrificante mais pesado aqui nas peças. Já deve resolver bastante esse problema. E com relação ao ajuste nas molas. Eu não vou falar muito aqui, porque também eu não sei como é que mexe aqui. Eu vou ter que ver o manual e aprender. Mas pode ter certeza que no review dele eu vou explicar bem certinho como é que funciona esse ajuste aqui nas molas. Mas, basicamente, tem dois ajustes. Um que são esses triângulos aqui de fora, com os números. E para você ver em qual que está, tem um rasgo aqui. Não um rasgo, né? Um buraco para você olhar e ver em qual configuração que está. Aqui está na 2. E aqui, entre o círculo, é a segunda configuração. Então, ali também está no 2. É um pouco difícil de ver pela câmera, mas dá para ver bem certinho ali que é o 2. Então, tem essas duas configurações. E as duas usam a chave que vem aqui dentro. A chave de duas pontas. Vamos pegar ela aqui. E, basicamente, girando para um lado, você mexe na configuração ali do círculo. E girando para o outro lado, você mexe na configuração dos triângulos em volta. Então, aqui está na configuração 2. Se eu mexer, troca para 3. Mas, então, esse aqui é o novo cubo que vai aparecer em vários vídeos aqui do canal. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Então, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho